Melancia é uma das melhores frutas para diabetes. O que você acha dessa frase? Será que está certa ou está errada? Escreve nos comentários agora antes de ver o vídeo que eu vou te explicar que você vai entender o que está por trás do que é bom ou ruim para o diabetes falando especificamente sobre as frutas. Eu fiz um vídeo falando sobre as melhores frutas e as piores frutas para diabéticos e vocês perguntaram muito sobre várias frutas e a principal, a mais frequente, foi a melancia. Então se você não viu esse vídeo que eu falei sobre as frutas, o vídeo número 1 clica aqui na playlist sobre diabetes e aí você vai conseguir encontrar esse vídeo e depois você volta para esse. Qual é a questão aqui da melancia e de várias outras frutas? Eu vou responder aqui, laranja, ameixa, abacaxi. Primeiro, essas listas que você encontra na internet provavelmente isso que fez você ficar um pouco confuso é que elas só consideram um item, que é o índice glicêmico. Quanto que esse alimento acaba aumentando o seu açúcar no sangue? Na lista que eu fiz, das melhores e piores, eu considerei duas variáveis. O índice glicêmico e também a carga glicêmica. Quanto de açúcar que tem naquele alimento? O que é tão importante quanto o índice glicêmico, se não mais importante. Então, a melancia é boa ou não? A melancia é uma fruta boa, sim, para diabetes. Por quê? Ela tem um índice glicêmico de 72, o que é elevado se comparar com outras frutas, como a goiaba, por exemplo, que tem um índice glicêmico de 23, mas ela tem uma carga glicêmica por porção baixa. Uma carga glicêmica entre 2 e 3 carboidratos por porção. Então, isso significa que ela é, sim, uma fruta boa para diabetes. Apesar de ter um índice glicêmico alto, de ser um carboidrato de fácil digestão, que vai aumentar o seu açúcar no sangue, ela tem uma quantidade, uma carga de açúcar baixa, o que é bom para diabetes. Então, se você considerar essas duas variáveis, a melancia é, sim, uma fruta boa para diabetes. E outra coisa, eu considerei a porção de 120 gramas. Vamos falar sobre outras frutas também. Laranja, vocês perguntaram muito, foi a segunda fruta mais frequente. É muito boa para diabetes se você consumir, sim, se você consumir ela com bagaço. Qual é a carga e o índice glicêmico? O índice glicêmico de 40 e carga glicêmica de 5. E o abacaxi, será que é bom ou não? O abacaxi já entra na lista das frutas que você deve ter o maior cuidado. Não é não consumir, não existe uma fruta proibida para diabetes. O que existe são frutas que você vai ter que moderar. O abacaxi é uma delas, porque tem um índice glicêmico entre 56 e 63, dependendo do tipo de abacaxi, e uma carga glicêmica de 12. Então, é uma carga glicêmica maior e também tem um índice glicêmico considerado moderado. Você tem que dar mais atenção na hora que for consumir abacaxi, na quantidade principalmente. Se você consumir o suco de laranja como fica, você aumenta muito a carga glicêmica, a quantidade de carboidrato que você consome por porção, por copo de suco. Os sucos são piores que as frutas, porque quando você come uma laranja, você come a laranja com bagaço, fibras, que acaba diminuindo o índice glicêmico. Quando você só toma o suco, as fibras saem fora, logo o índice glicêmico vai lá para cima e a carga glicêmica também aumenta pela concentração. Então, suco de maçã, suco de abacaxi, suco de manga, suco de uva, suco de laranja, são sucos que o diabético tem que evitar, ter uma maior atenção. Então, sempre consuma a fruta. Prefira consumir as frutas com casca, você aumenta a quantidade de fibras. Mas também tem outros benefícios. E agora, será que o maracujá é bom ou não? É uma fruta boa sim. Uma das melhores, inclusive. Tem um índice glicêmico de 27 e uma carga glicêmica de 5. Então, muito boa para o diabetes. Fora os outros benefícios que o maracujá te proporciona. Frutas secas também você tem que evitar. Então, damasco, ameixa seca. Evite frutas secas, porque a carga glicêmica também é maior. Já que eu falei da ameixa seca e ameixa vermelha com casca, é muito boa. Pera, pêssego, bergamota, são ótimas frutas para diabetes. Bergamota em algumas regiões, também é conhecida como tangerina ou mexerica, dependendo da área que você está escutando esse vídeo. Mas o certo mesmo é bergamota. Não, estou brincando, pessoal, porque eu sou de Porto Alegre. Você conhece essa fruta como? Como chama na sua região a bergamota ou mexerica, a tangerina? Escreve aí nos comentários. Também fala a cidade que você está assistindo esse vídeo. Ainda tem alguma fruta que você quer saber? Que eu não falei nem no primeiro e nem nesse vídeo? Então, escreve aqui. Eu leio todos os comentários. E quem sabe eu não faço a parte 3. Se vocês pedirem, eu vou fazer. Então, eu vou fazer.